Jornal Tribuna da Região Plenário da Gente, hoje 17 de agosto de 2019. Nos encontramos aqui no município de Avelino Lopes com o prefeito de Ostenes José Alves, inspecionando obras. Esse baixão aqui nós colocamos, é uma baixão dos Mocó, onde nós tivemos que colocar moeiros e fontes. Lá na frente uma ponte também, lá na frente também, que é essa que causava o maior problema da ligação da baixão. Essa é mais uma conquista que nós estamos conseguindo. Tem um recurso federal de 400 mil, de emenda do senador Ciro Nogueira. E aqui a prefeitura, com recurso próprio, está concluindo a obra para chegar até a divisa da Bahia, sentido a Nova Holanda. Isso é a reivindicação de todos os nossos filhos de Avelino Lopes, razão pela qual o município de Pilão Arcado é a terra-mãe. A origem nossa veio exatamente do povo do município de Pilão Arcado, distrito do Bras da Serra. Então, isso é a reivindicação de todo avelinense. Fazer essa integração, essa comunicação viária que nós desejamos ligar o extremo sul do Piauí à Bahia. E isso é vital para a nossa economia, na nossa região. Prefeito, a gente fica realmente entusiasmado. Inclusive, eu como baiano também e filho aqui da região, a gente fica admirado de sua coragem, sua destreza no sentido de angariar esses recursos e viabilizar essa saída aqui para essa região. Você, Estado, parabéns. Realmente, você é um prefeito baluarte que poderá servir de exemplo para os demais, incentivando com coragem, com garra e determinação no sentido de viabilizar a vida de um povo. Você é um herói, meu amigo. Porque o que a gente vai passando aqui, o que a gente está vendo realmente, quantos boeiros, quantas pontes, não sei o quê e tal, rapaz, subidas e descidas de serra como... E você, de um municípiozinho do sul do estado do Piauí, por nome de Avelino Lopes, erguendo aí uma obra dessa aí, que é uma obra, naturalmente, com os incentivos aí, ajuda também em participação do governo federal. Porém, você, a iniciativa é toda sua, meu amigo. Você, Estado, parabéns. Ótimo. Obrigado aí, vocês. E é isso que eu teria que dizer. E dizer ao meu colega prefeito Afonso de Pilar Arcado, que nós, juntos, vamos conseguir fazer essa integração. E que eu peço as desculpas por não ter... não pude ir na nossa festa lá, padroeira do Brejo da Serra, mas o ano que vem estarei por lá. Eu quero convidar ele, o Joãozinho e os vereadores para que venha aqui no dia 23 de setembro, que é a nossa festa da nossa padroeira, Nossa Senhora das Messeis, e a nossa semana da Feira do Bode. Vou contar com vocês aqui. Certo.